Eu sei o que elas querem, vem, acaba com a gente, vem, acaba com a gente, vem, essas hosts mentem, vem, não acredita nelas, vem, como que isso aconteceu, ontem eu te chamo a roda, hoje eu te chamo de... Nicola Walter versus do Rap, Nicola Salter começa, DJ Lil Teezy, vem com nós, vem com nós. Então eu fiz simplesmente pra te dizer, que do Rap começa com do, que inglês significa fazer, só que cê não vai fazer, agora isso agride, porque na verdade cê não fez, então não é jeans, só que eu tô dando uma aula a mais que bilingue, não é patrocínio de wizard, é só guerreiro de ringue, fazendo tudo que eu derro, mostrando agora o que pressiona, Rap em qualquer língua já funciona, drip rock vem da gringa, gente, representa uma parada que vem de outro país, mas agora tem esse samba que também é uma parada, bem dançada e bem cantada, bem feita e produzida e armazenada na mente como se fosse um HD de flow, cê tá ligado que eu te mato e produzo esse show, por isso vou fazendo pistada e plateia me acompanhe, representando o PC e minha placa-mãe. E aí do rap, mata ele, mata ele, mata ele, aí demorou, 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 cê quer fazer o verso e a teta no swing, cê falou que seu talho e por aqui é logo pilingue, mano, você é chacota, minha primeira língua é verdade e português de rap, sou poligrota, aí cê sabe que a mensagem é avançada, se o assunto é rap, hoje cê não tá com nada, falou de placa-mãe, agora eu requisito, pode chamar placa-mãe que eu vou causar circuito de grito, porque circuito gravei, mas já tá firmão, nunca deu até pra entender, voltei nessa discussão, cê não tá entendendo que essa é a técnica, tô fazendo meu freestyle, sua rima é patética, mano, na moral, errei a palavra, é tudo que um curto, é, porque seu freestyle é muito curto, não sei se você entende esse intuito, é curto e cê perdeu nesse surpito, mano, assim que a gente faz, se é alvoroço, se eu tô fazendo rima, eu dedico com muito esforço. Nicolás Alenha Silva atacou, do rap respondeu, 30 segundos, valendo! Chambra papai, chambra. Ó o link aqui da loja também ó, tá passando aqui na sua tarinha, no layout, já é? Produtos pro mundo inteiro, tá mano, você que é de Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, mano, tem, mano, brasileiro por todo o planeta, e que gosta de batalha de rima, cara, eu tenho muitos amigos em Portugal. Rap, terminou, começa! Chambra, chambra, chambra. Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Demorou que agora é porque esse freestyle que a gente tá fazendo em cima dessa base trap. Já soltaram logo o beat trap, pauta de descimumé, fui uma sepumada desse moleque. Marou? Passou? Rima? Ura? Que tô no rim? Corso? Reparem o seu relógio, só montou com ódio. Minha rima tá brilhando, mas com o relógio no pulso. Mas não tá ligado que eu tô fazendo uma rima desse jeito? Pode pá então implore. Na verdade, você tá vendo logo seu brilhante, então eu vou ter que ensinar outros stories Mano, você tá no seu Instagram, tá ganhando, enfim Ei, Nicolás, você perdeu pra mim Trouxa de nebra, você pegou pra sua rima do rap, tá botando que tem muita informação Só que você não entende aqui nessa balada, por isso que nessa rima você vai perder igual Você tá até com a joia, só que no freestyle eu já te espanto Sua joia brilha, só que eu tô no brilho, digamos que meu freestyle é ouro branco Ei, Nicolás, meu irmão, meu irmão, viu, mano? Vamos que vamos, família, solta esse vídeo Yo, yo, tudo bem, tudo bem, mano Você falou que o relógio no curso brilha, mas o troco não sempre falando o que me convém Que se dane, já que a criptonita também brilha, e mesmo assim ela é a fraqueza de alguém Por isso eu vou mandando o que eu posso, né, mano, agora Sabe que eu faço freestyle passado, porém moderno Na verdade, nem, meu mano, que se foda a joia que eu uso O brilho que importa sempre é interno, então Tô te matando, você nada, sabe que eu conto sua derrota Ele falou que é poliglota Só que ele só decora todas as músicas que bombam É polibrojota Olha como o que, mas não se queixam Sabe que os freestyle te acertam, vem no cadêixam Vem no queixo Tá ligado, né, meu mano? Poliglota, polistation Botinho da Silva que chega na versão brasileira daquilo que veio de fora Mas que se dane Sabe que eu vou rimando, cabeçado igual Zidane Por isso eu tô tranquilo, mandando, encaixando no beat Meu freestyle é curto, é claro, é um pavio de uma dinamite Jesus amado O que que foi isso, papai? No rap atacou Nego da bala, velho Respondeu Então, mano, vamos pra cima Aí, família, aqui gosta de usar estilo Lampião também, ó Estilo Zacarias Tá ligado? Zacarias que usava assim Vamos lá Galera, procura o Nicolás Walter de casa Você, Mauro, quem que levou? Rap Do rap Galera do 321, preciso de vocês Parando pra nossa imagem Do rap Nicolás Walter É isso mesmo com o Ferreiro Do rap Igualás Walter Do rap Finalista Certo Como que isso aconteceu? Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas querem, bem Pra acabar com a gente, bem Pra acabar com a gente, bem Que essas bitches mentem, bem Pra acreditar nelas, bem Como que isso aconteceu? Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Hoje eu te chamo de ex